E no mês da mulher, o NBR Notícias traz o assunto importante para você que é produtora rural. Uma linha de crédito com taxas de juros mais baixas garante às mulheres agricultoras acesso fácil ao crédito para ampliar a produção e aumentar a renda. Nesta propriedade de 5 hectares em Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília, a agricultora Maria Cândida vive com o marido e seis filhos. Aqui, ela e a família plantam brócolis, vagem, alface, pepino, além de frutas. Os morangos são plantados de forma especial em microtúneis. E um dos projetos de Maria Cândida é transformar os microtúneis em três grandes estufas para aumentar a área de plantio do morango e aproveitar melhor a produção. O custo de cada estufa é de cerca de 15 mil reais. A agricultora pretende recorrer a uma linha de crédito do Pronaf Mulher. A estufa vai dar mais oportunidade, né? Mais espaço para trabalhar. Maria Cândida está no caminho certo. O Programa Nacional de Agricultura Familiar oferece taxas de juros para financiamentos rurais bem abaixo do mercado. A agricultora vai financiar 50 mil reais com 2% de juros ao ano, com prazo de 10 anos para pagar. E para concretizar os planos, ela recebeu ajuda técnica da Emater. E a gente está querendo implementar também a plasticultura, que é o cultivo em estufa, para outras culturas, como tomate e pimentão, para produção no período da chuva. Que isso vai também trazer uma rentabilidade maior para a família. Pelo Pronaf Mulher, mais de 38 mil mulheres já foram beneficiadas. Um total de 272 milhões de reais. O programa conta com técnicos que dão o apoio necessário para o atendimento às agricultoras e garante também o acesso das mulheres às políticas de comercialização dos produtos. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela que um em cada quatro brasileiros que vive no campo está em situação de extrema pobreza. No Nordeste, 48,5% dessa população são mulheres. Por isso, no Nordeste, o governo passou a atuar em parceria com os movimentos sociais femininos para auxiliar as trabalhadoras rurais. A intenção e o esforço que o governo federal faz é de que este número de mulheres que acessam o crédito seja ampliado. O maior grupo de mulheres que obtêm crédito são mulheres de menor renda, que estão sendo beneficiadas pelo microcrédito produtivo rural. Estão situados especialmente na região Nordeste. Na região Nordeste, nós temos um grupo muito importante, cerca de 400 mil mulheres, com financiamentos do Pronaf, do microcrédito produtivo rural do Grupo B. Para ter acesso ao Pronaf Mulher, basta ir a um dos 19 bancos credenciados do programa, com toda a documentação e mais o projeto. Começa na extensão rural, passa pelo agente financeiro e, a seguir, é uma boa aplicação do recurso para que, então, de fato, a família tenha renda, tenha condições de viver melhor e de pagar o financiamento. Eu nunca fiz empréstimo nenhum. A primeira vez que eu pego. Confiante. Confiante. Deus quiser. Deus quiser.